Hoje trazendo uma novidade bem interessante na área da automatizadora de portão É o seguinte, estamos aqui diante desse equipamento Que é uma placa eletrônica que nós instalamos no motor Para que faça a interação diretamente com o smartphone Essa aqui é uma placa com tecnologia Wi-Fi Vamos mostrar para vocês aqui Temos aqui toda a configuração do motor vindo diretamente para essa placa Temos aqui a energia 12V, temos aqui os sensores e também a botoeira Vem tudo para essa placa Vamos mostrar para vocês ela em funcionamento Abrindo e fechando o portão Vamos lá, vamos abrir o aplicativo O aplicativo dela é Tool Smart Aqui vocês podem ver que já tem a informação do portão Tem os status, tudo certinho Para saber as horas que abrir e fechar o portão Vamos clicar aqui em motor Aqui vocês podem ver que o portão está aberto Vamos clicar para ele fechar Ele demora um tempinho Quando o portão fechar vai aparecer os status de fechamento Quando ele estiver aberto também vai aparecer os status de fechamento Aqui já chegou uma mensagem dizendo que o portão está fechado Perfeitamente né Então quando você quiser abrir o portão Basta você clicar novamente nesse portão Aí ele vai dar os status de abertura e fechamento Aí o portão está aberto Vamos colocar para fechar E logo logo chegou uma mensagem dizendo que o portão está fechado Como vocês podem ver até a ícone do portãozinho aqui apareceu como fechado E chegou também uma mensagem dizendo que o portão está fechado Isso é ótimo para você que está fora de determinado local Você quer saber se o portão está aberto ou fechado Você pode saber pelo aplicativo os status Se realmente ele está aberto ou fechado Vamos abrir aqui o portão Pronto, já está abrindo e perfeitamente funcional E é isso aí Espero que gostem Valeu